Vamos pedir, vamos pedir com fé, se você acredita e sei que você acredita, peça com fé, peça, suplique, implore, porque Jesus ouve a sua oração, ouve a minha oração, ouve a nossa oração. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, estenda suas mãos e peça. Vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos que as crianças abençoaram, mãos que os pães multiplicaram. Vamos pedir, vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. E agora vamos rezar juntos, essa oração que todo dia é rezada aqui. Senhor Jesus, coloca as Tuas mãos benditas e ensanguentadas, chagadas e abertas sobre mim neste momento. Sinto-me completamente sem forças para prosseguir carregando as minhas cruzes. Preciso que a força e o poder de Tuas mãos, que suportaram a mais profunda dor ao serem pregadas na cruz, reergam-me e curem-me agora. Jesus, eu não peço somente por mim, mas por esse Teu povo e por aqueles que sintonizam este canal. Nós precisamos desesperadamente de cura física e espiritual, através do toque consolador de Tuas mãos ensanguentadas e infinitamente poderosas. Eu reconheço, apesar de toda a minha limitação e da infinidade dos meus pecados, que és Deus onipotente e misericordioso para agir agora e realizar em nossa vida o impossível. Com fé e total confiança, nós que acreditamos no Deus do impossível, podemos cantar, podemos pedir e clamar. Vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Vem tocar em mim, 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 vem tocar em mim. Vem tocar em mim Vem tocar em nós Vem Senhor Jesus Vamos pedir com muita fé Vem tocar em mim Vem tocar em mim Vem tocar em nós Vem Senhor Jesus Vem... 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 Obrigado.